Em 2002, por um grupo de amigos aqui da Vila Rosária. Em 2005, a gente resolveu oficializar e criamos a Associação Desportiva Cultural e Social Internacional da Vila Rosária. É uma agremiação que, além do futebol, tenta desenvolver outras atividades sociais na região, como a cultura, ajudar na parte social, levando demandas da nossa região e, principalmente, tentando desenvolver o lazer. Atuamente, o Internacional, em 15 anos de existência, que vai fazer agora, no dia 26 do 10, tem 14 títulos conquistados, com 21 finais e é uma marca registrada nossa a competição e ganhar. A gente gosta de ganhar, mas, além de ganhar, a gente também tem como marca nossa o lazer, a cultura, a diversão. Tanto é que agora...